Música Policiais do 9º Batalhão, a Força Tática do 9º Batalhão já chegando aqui na Central de Flagrantes Mais uma ocorrência, mais uma ocorrência Comandante, o que é que realmente aconteceu aí? Foi solicitado via Copom, que tinha um elemento nas proximidades do campo da água mineral, do bairro mineral Fazendo uso de disparos de arma de fogo Ao chegar no local, o elemento avista a viatura empreendeu fuga na residência A gente adentrou a residência e encontramos uma arma de fogo já escondida em uma das gavetas de um guarda-roupa da residência do mesmo Quer dizer que ele estava atirando em via pública? Isso, já é de costume, segundo a população, já é de costume ele fazer esse tipo de procedimento lá entre os moradores Aí os policiais da Força Tática do 9º Batalhão aqui é a arma, o revólver calibre .38, está aqui nas mãos do policial E aí ele, não teve jeito? Não teve jeito, os populares lá informaram que um indivíduo, por volta das 16, 18 horas, estaria efetando disparo na região da Risoleta-Nese De imediato a gente foi acionado e a população, como sempre nos ajudando, apontou e indicou quem seria o autor dos disparos De imediato a gente se aproximou do local, fizemos a detenção dele, encontramos de posse dele esse revólver calibre .38 Francisca, estava atirando lá? O que deu em você? O que deu em você para estar atirando assim? Fraqueza, só fraqueza mesmo Fraqueza? É, o problema é a gente ameaçado constantemente Você está sendo ameaçado por quem, Francisco? Pelas pessoas lá, que são traficantes Pelos traficantes? É, eu e minha esposa E aí você vem sendo ameaçado lá pelos traficantes e resolveu atirar? Não, não, fraqueza mesmo, eu errei Também esses celulares foram encontrados em poder dele, além dessa arma, esse calibre .38, também foram encontrados nove celulares em poder do Francisco É verdade, a informação lá é que lá é um par, e lá a informação de terceiros lá é que diz que ele recebe mercadorias roubadas e outras coisas Como a gente não tem como provar a origem dos celulares, nós trouxemos aqui para fazer a averiguação e investigação junto ao delegado de plantão Daí portanto, nove celulares que estavam na residência do Francisco, que estava atirando em via pública lá no bairro Risoleta Neves Risoleta Neves, zona norte de Teresina